E aí galera, aqui quem fala é Luan e a gente tá começando já o nosso terceiro vídeo da nossa série do nosso canal NerdCraft E da nossa série Curiosidades Curiosas, já estamos agora no nosso episódio 3 galera, e mais uma vez trazendo curiosidades e muitas coisas que nem mesmo eu sabia galera Mas agora eu tô sabendo né, e agora eu vou mostrar pra vocês, uma delas é de uma das curiosidades que, acho que essa muitos devem saber, mas até pouco tempo eu não sabia É que as armaduras de Shein, no Shein eu acho que é assim que se pronuncia, essa aqui galera ó, de malha, elas são feitas, podem ser fabricadas com o bloco de fogo galera Pra você que tem o Tumaniate, você pode vir aqui e pegar ele, ou você pode usar barra, give, assim galera ó Pera aí E você vai estar ganhando ele, foi porque ganhei só um e juntou aqui viu galera E essa foi uma das curiosidades, que foi essa de criar as armaduras, que eu não sabia realmente galera Dessa de criar as armaduras, dá pra você criar armaduras, calças e muito mais Todas as que derem pra fazer de malha, são feitas com fogo Uma, outra curiosidade também galera, é pra galera que gosta de usar Fazer armadilhas em service PVP e muito mais É essa, tipo você faz uma casa de escadas que Dentro dela, no caso você pode fazer vazia, mas quando você tampa Dá esse bug, dá escuridão total, mesmo tendo entrada de luz Esse bug aí ele é bem legal pra você fazer uma casa grande E spawnar mobs dentro dela E junto com essa escuridão, mobs vão aparecer aqui dentro Então isso é uma coisa bem legal também pra servas De PVP e também pra você trollar seus amigos Outra coisa que também a galera eu acho que não sabia É que Os Esse bloco aqui, o sinalizador Quando, dependendo do nível de blocos De andares de blocos que tiverem nele Ele emite um sinal de Um sinal não Um efeito de poção, aqui no caso Como ele só tem um altar, ele pode Velocidade ou pressa Eu troco isso em um desses blocos aqui Ferro, ouro, diamante ou esmeralda Vou colocar aqui Parece que ele não tá aceitando É, vou colocar aqui E escolho aqui, no caso velocidade Deixa eu botar meu survival Velocidade, vou botar velocidade Ele aceitou e pagou Aí agora galera Eu posso trocar também galera, entre um e outro Além de que ele dá um pouquinho de regeneração também No outro aqui galera Vou botar, pode ser resistência ou super puro E no máximo que ele pode chegar Que é três andares Que é o máximo dele também Eu tenho o força Então galera, podem ver que Os efeitos de poções são bem fortes também Em questão de Como pode se dizer galera Deixa eu só ajeitar aqui Esqueci que tem que pagar Viu galera, você lembra que tem que pagar Com qualquer um desses blocos Droga, não tá indo Ah, eu acho que Vai do nível, é Pois então galera Essa foi uma das curiosidades A outra curiosidade é que dá pra escalar Blocos de vidro Usando pérolas do fim Eu tô com uma poção já pronta aqui Uma de regeneração Que ela é boa pra você fazer em mapas De parkour e tudo mais Que dá pra escalar o vidro Usando as pérolas do fim galera Vocês vão ver aqui ó Joguei uma Não, não foi Não foi de novo Olha aí galera Entrei dentro do vidro Dá pra eu passar pro outro lado também Deixa eu for um pouquinho pro outro lado Olha E a gente vai subindo Dá uma saídinha E ó Espera cair do outro lado E Cair aqui em cima Vocês podem ver galera Que é muito legal Esse negócio de escalar o vidro Principalmente em questão de fugir Ou Armadilha se é bem No caso tipo Pra eu atravessar o vidro Eu jogo uma Aqui Quer ver E atravessa o vidro galera É bem legal também A outra curiosidade galera Que eu também não sabia Deixa eu botar no criativo aqui É que plantas No caso as mudas E os cogumelos Podem crescer instantaneamente Se caso vocês Aplique sobre eles Farelo de osso Que é o que você consegue Com osso Vou mostrar aqui com essa árvore Normal Eu dou farelo de osso pra ela Ela vai fazer essas estrelinhas verdes Olha Cresceu E tipo Quanto mais faralho de osso Você der pra ela Mais faralho de osso Ela pedir Mais grande a massa Então galera Essa outra curiosidade aqui É a dos cogumelos Eu tive que dar um pequeno corte Porque bugou o negócio do cogumelo Que eu tinha botado ele em cima De um bloco de madeira E não deu certo A farinha de osso Ela serve tanto pra colocar Tipo Fertilizar o solo E também pra crescer cogumelos Do mesmo jeito que funciona com as folhas Pra quem não sabe Como coloca um cogumelo no chão Que vocês podem ver que ele normalmente Ele não fica no chão Ele só pode ser colocado em lugares escuros Aqui Que nem é o caso aqui Eu fiz uma casinha sobre ele Vou quebrar ela aqui pra ele não bugar E você dá farinha de osso pra ele E bum Ele cresceu Entenderam galera E a mesma coisa funciona com o cogumelo vermelho E essa foi a nossa curiosidade de hoje galera Muita coisa que eu não sabia Outras que já sabia E trouxe elas pra galera que também é nova No Minecraft e não tá sabendo E Eu vou ficando por aqui galera E até o próximo vídeo Com minha armadura aqui de malha E valeu